Aleluia! Aleluia! Não é o fim Existe alguém de azul ou de sangue Já me ajudou, vou te contar o nome dele Foi carpinte e osa rei, cresceu em Nazaré Jesus voltou da minha fé Pastor, vou pegar a minha vida Meu bebeiro cego pra curar a tua ferida Quarta pedra se você não encontrou na saída É o descanso no dançado E o alto desesperado Numa vida em meu mar Nunca acerto o renato Pra se entender o chefe E o frio é o sol, é o sol Pra quem confia e o se acercher Ele é o estupendor O meu Jesus Carriento O seu nome adorarei E cantarei o amor O seu nome adorarei Aplausos Ela é o fim Uhuh Existe alguém de azul ou de sangue Estando pequeno Já me ajudou, vou te contar o nome dele Jesus é o amor da minha fé Ele é o céu Eu tenho o céu Pra curar tua ferida Fortamente se você não encontrou Com a saída Eu descanso Pra pensar Pra me voar Desesperar Muita vida é o mar O deserto era A vontade que fez Sem me ver bem E do que o corretor Pra quem sempre iria Se aquecer Eu desculpe Não desculpe Jesus é a vida do mundo O seu nome é toda vez Ele é o rebelde O deserto pra curar Tua ferida Portamente se você não encontrou A salida É o descanso Eu desculpe Eu desculpe Eu desculpe Eu desculpe Eu desculpe Eu desculpe O deserto me enrede Eu desculpe Eu desculpe Eu desculpe Eu desculpe E o céu que eu sei Ele é o que projetou Meu Jesus, minha virtude O Seu nome adorarei Enquanto eu Abre o Senhor Amarcos, assim que terminar o culto Você pode dizer pra mim Sem falar nada pessoalmente Talvez você não tenha Um momento pra falar comigo Mas você pode dizer pra mim Cleiton, se depender de mim Você não vai parar nunca Eu vou orar por você E ainda vou comprar um CDC São esses materiais Que nos ajudam a continuar A irmã Celeste me abençoou muito este ano Com uma palavra de Deus E eu recebi E eu recebi E muitas coisas estão mudando Para a glória de Deus Então você pode Semear No meu ministério Através desses CDs Eu tenho ali o Confiarei Primeira vez com a Gisele e Cristina Que nós cantamos aqui E tenho também O Vejo o Rei Então você pode nos abençoar Para a glória do nome do Senhor Um CD custa 15 reais Quanto custa um CD? Quinta Se um é 15, dois é quanto? Quinta Não, o CD é meu Vendo o preço que eu quero Um é 15 Dois é 20 Para você não deixar de levar Leve para a sua casa Seja abençoado Em nome de Jesus E você diz amém Amém Deixa eu parar Chega